Você gosta de batata frita? Gosto Que criança que não gosta? Né? E se eu te disser que é uma batata frita diferente, que não é aquela tradicional, você topa provar? Topo Topa me ajudar? Topo E se eu te disser que essa batata a gente faz assim nela, ó Você vai gostar de dar uma pregada nela? Então vamos fazer batatas ao murro! Comece lavando 1 kg de batata bolinha com casca Reserve Forre uma assadeira com sal grosso e arrume as batatas sobre o sal Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus para assarem por aproximadamente 30 minutos ou até que fiquem levemente douradas Essa etapa nunca pode ser feita por uma criança Somente por um adulto Demurra nas batatas para abri-las Coloque um dedo de azeite em uma frigideira grande e frite as batatas Quando estiverem levemente douradas, acrescente uma cebola em fatias Quatro dentes de alho picados Aromatize com tomilho fresco ou ervas de sua preferência e acerte o sal Aí Sirva e saboreie Batatinhas prontas! O cheiro tá bom aqui, Lulu? Tá, tá muito bom! Uma delícia! Lembrando que a Luísa fez só a parte de pré-preparo Nada ligado a forno ou fogão, ela fez! Fomos nós, eu e a Lígia que fizemos! Beleza? Então agora é hora da gente provar Mas antes, vamos pedir pro pessoal fazer o que? Deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar pra todo mundo e ativar os sininhos Pra quê? Pra que a gente faça sempre mais e mais receitas pra eles, né? E pra que você volte, né, Lulu? Sim! Aproveita e deixa aqui seu comentário dizendo a cidade ou o país da onde você tá assistindo que a gente adora fazer Quem fizer essa delícia de batata ao burro, marca, arroba... Umbigo no fogão E foi um prazer estar com essa baixinha aqui Ela é um amor e ela vai voltar sempre Vamos provar? Vamos! Fazer o sacrifício, né? Fazer o sacrifício, né? Delícia! Tchauzinho, gente! Até a próxima! Tchauzinho, gente!